Aí vocês aí do canal do Nariz para trás que está me seguindo, aqui é assim, eu não posso sair, bora, chega, olha galera, galera, apresenta o Cabeça Branca, ele é doido galera, é por cima de tudo, olha o jeito dele galera, esse galo ele é sistemático demais o jeito dele, olha, olha, está vendo, ele vai e roda, quer ver, olha, bora para cá, chega, chega, bora aqui Cabeças Brancas, chega, chega galera, vamos zelar dos animais, é rapaz, eu vi você ali querendo namorar, né, seu Labachura, olha gente, o Labachurinha aqui, olha galera, galera, aí, aqui é o Giganta, Gigante velho arrochado galera, esse aqui é o meu Touro galera, olha, Se esse Gigante pegar o Cabeça Branca, esse Gigante acaba com o Cabeça Branca, olha o Cabeça Branca galera, chamando a galinha carinho, viu?